Boa tarde a todos, está no ar o programa TV Inovadora Para toda a nossa região através da TV Carajás Hoje entrevistamos Elvira Maria Chen Lima, artista plástica E Edson Batilani, engenheiro agrônomo Antes de iniciar nossas entrevistas Quero mandar os parabéns para os nossos aniversariantes da semana Alain Kardec Zad Gonçalves Bruno Cesar Claudineia Grugel Edilson Hipólito da Silva Fábio Garaluz Fábio Jorte Hebe Perre de Godoy Juliana Lopes Kiko Sabadini Xavier Leandra Santos Leonardo Melo Lohana Mormul Márcia Domingues Pereira Marcos de Souza Marcinha Gomes Rafaela Vedovati Rodrigo de Oliveira Lopes Shirley Tavares de França Soraya Medeiros Américo Exita Closter Cardoso A todos, muitos anos de vida, com saúde, sucesso e felicidades Iniciando então nossa entrevista, primeiramente vou conversar com a dona Elvira Elvira Maria Chen Lima, artista plástica, que também fez um trabalho muito bonito com os animais E agora eleita vereadora para o próximo ano, possível minha companheira de trabalho em 2013 também Boa tarde, Elvira Boa tarde, boa tarde a todos Elvira tem uma atuação diferente, que é a profissão de artista plástica Eu queria conhecer um pouquinho, Elvira, como que começou essa carreira e quais são os produtos que você desenvolve Começou ainda criança, eu sempre gostei muito de trabalhar com pincel, tinta, com papel E a minha mãe dava aula de pintura em tecido e bordado Na época era o bordado varicor, que se chamava, era um bordado muito delicado E ela tinha os alunos dela em casa mesmo E eu ficava lá no meio, olhando, olhando, mexendo, desde os cinco anos E sempre gostei muito E mexer com papel também, com lápis, desenhar Sempre amei, eu sempre amava, desde criança, entrar na Livraria Roma Lá era o meu mundo Eu entrava lá, mexia com os papéis, com as coisas Eu brincava com a minha mãe Eu falava que eu ia trabalhar lá quando eu crescesse De tanto que eu gostava de ver as tintas, o material E fui desenvolvendo Com dez anos, por aí, eu já comecei a fazer trabalhinhos e vender E aí começou tudo E o meu interesse sempre, assim, em aprender coisa nova Sempre busquei ler Quando aqui ainda não tinha ninguém que ensinasse Eu ia atrás de aprender Eu tentava fazer a primeira vez, a segunda, até dar certo E foi assim que eu aprendi Foi assim que eu comecei fazendo E sempre me virei Eu nunca, eu não lembro de ter ganhado de um pai, de uma mãe uma mesada Eu sempre tive o meu dinheirinho fazendo trabalho e vendendo Bacana Porque esses dias, conversando com a Elvira Ali no cafezinho A gente observou alguns Algumas decorações, algum trabalho artístico E a gente teve a satisfação A Elvira contou que foi ela que desenvolveu No cafezinho ali na rua São Paulo Isso Descendo a pernambucana ali do lado da Jovovia Acho que é na esquina, né? Não, é na outra rua Na rua depois da Jovovia Isso E ficou muito bacana Ela comentou também outros locais Como também o Sorvetão Tem algum trabalho de decoração dela interna, né? Utilizando esses recursos que uma artista plástica pode desenvolver Trabalha em casa? Eu trabalho Tive um ateliê de 2010 De 2000 até 2010 A gente teve um ateliê Uma sócia amiga e sócia, Lúcia Felipes Que sempre me ajudou A gente fez trabalhos por toda a cidade Em clínicas, escolas, residências, empresas Em São Paulo A gente fez um trabalho muito grande Muito bonito com a Sônia Peça De uma escola na Avenida Paulista Então a gente tem trabalho espalhado por aí Bastante, graças a Deus Em parceria com uma arquiteta Pode sair grandes trabalhos também na área residencial Sim, a gente faz Segundo o projeto dela A gente desenvolve painéis E o projeto que ela passar, né? De acordo com o que a pessoa quer O nosso trabalho A gente gosta muito de fazer coisa muito grande Por uma parede grande Então, normalmente eu preciso da ajuda dessa minha amiga, né? Que me ajuda a desenvolver o trabalho E normalmente eu desenho Ela me ajuda a pintar E a gente faz junto o acabamento, né? Mas assim, o trabalho Que me pedirem O que a pessoa deseja É o que a gente faz, né? Ela me dá uma sugestão do que ela quer Do que ela gostaria E a gente desenvolve o trabalho Ok, aí eu vi na casada com o Luizinho Ferreira Lima Outra figura bastante Popular em Campo Morão Foi um grande jogador de futebol, né? De acordo com o tal Ilo E é mãe da Sara Da Larissa E da Marina Já são senhoras casadas, né? Hoje já tem a sua família Mas se cresceu nesse ambiente, né? De conhecendo o seu trabalho Como artista plástica Elas não quiseram desenvolver a mesma profissão? Na verdade, elas têm o dom também Eu falo sempre que o meu trabalho Foi Deus que me deu É um dom E eu amo fazer isso E elas, desde pequenininha Vendo sempre eu trabalhar Desenvolveram também em cada um Um dom diferente Mas todos em artes Mas elas têm as suas profissões, né? E por necessidade mesmo Porque eu acho que se elas pudessem escolher Elas preferiam trabalhar com arte também Bacana Eu, Vila, selecionei algumas fotos Eu gostaria que você descrevesse elas para nós É, ali eu estou no diamante azul E com um animal que a gente encontrou na rua Que foi abandonado Ele ficou ali um mês, mais ou menos E está bonito esse cachorrão, né? Bonito Ele estava assim, meio magrão só Mas a vizinhança ali Todo mundo estava alimentando ele na rua Só que ele começou a seguir algumas pessoas E mesmo assim Alguns se assustavam com o tamanho dele Aí a gente tentou doar Mas no que nós anunciamos Ele saiu de lá A gente acredita que alguém foi lá E buscou, adotou Ou o próprio dono encontrou Aí na nossa caminhada, né? No 23 Na luta para a gente se eleger Você devia estar aí presente também, né? Essa é uma foto bem antiga Eu namorava o Luizinho ainda Deve ser, provavelmente, 76 O Luizinho tinha bastante cabelo? É, ele tinha muito cabelo Provavelmente aí É uma festa do estúpido cupido Aquela época que passou a novela Daí foi uma moda que teve em Campo Morão Todo mundo fazia essa festa Aí junto com muitas amigas no baile de debutantes Na verdade, uma foto que foi tirada no Country Club Antes do baile Aí minha mãe A minha filha Marina Minha madrinha Da esquerda ali A minha madrinha Tereza De Curitiba Nós na casa da minha mãe Nossa Aí eu estou na praia em Guaratuba Eu tinha deixado a minha segunda filha Em Curitiba com a minha mãe E fui para Guaratuba Passar uns dias de férias Aí um carnaval também Provavelmente em 77 Ou 78 Aí eu com as três Eu tinha acabado de ganhar a Marina Em fevereiro de 86 E a Sara e a Larissa Aí com a Sara também E aí eu já estava grávida da Larissa Aí é a Prisma da Sara e da Larissa Eu com a Sara no colo também Aí lá no... Eu com a Marina em 86 Lá na Termas de Jurema Antigamente, né? Porque olha, imagina como mudou Hoje a Termas de Jurema Aí era a piscina Essa foi A Na Prisma da Sara Aí Em Ilha Bela Passeando Essa com a Sara também Pequenininha Aí é na minha formatura Do... Do ginásio Na época, né? Ginásio Não era no colégio 10 de outubro Que a gente estudava Que hoje é o afirmativo Depois foi afirmativo Hoje é o integrado No clube Aí é no casamento De um cunhado meu Aí é um trabalho seu? É... Na verdade, não Na verdade É uma cópia De um trabalho Que a gente fez Uma pintura em cima Sobre Sobre a cópia Sobre o desenho Isso é uma coisa Que a gente faz também Aí foi o aniversário Da Larissa Aquela que está no meio Em pé Nós comemoramos agora Poucos dias Uma foto aí Antes do Natal A família toda Com as minhas netas Ana Letícia E a Fernandinha Essa é naquela festa Do estúpido cupido Também Com a Josênia Com o Ricardo Um casal de amigos Nosso Aí durante a nossa campanha Aparece a Adriana Tereza Lisboa Coca-Pena O Rodrigo E o Tauilo Essa é uma tela Que eu fiz Para rifar Para conseguir dinheiro Para os abrigos A gente vive fazendo Coisas assim Para manter E vamos falar um pouco Sobre os abrigos também Daqui a pouco Aí é numa Numa cão minhada Foi feita Pedindo menos violência Pedindo o fim da violência Contra os animais E leis mais severas É num carnaval Ah, esse dia foi recente Um simpósio Um encontro De Da turma de veterinária Veio um professor de fora E a gente aprendeu Muita coisa Foi muito bom Muito interessante A gente aprendeu Sobre essa questão De castrar De abrigos Foi muito legal Foi um encontro Muito bom Aí é na minha casa Com a meninada E as nossas artes Atrás é um hobby meu Eu coleciono canecas Eu ganho Faz muitos anos Todo mundo sabe Um presente bom Para me dar Que são canecas Eu tenho muitas Devo ter umas 150 Mais ou menos Tem canecas De outros países O pessoal viaja E me traz E aí Voltamos Elvira Legal Conhecendo um pouco Da sua vida E como artista plástica No próximo bloco Quero conversar contigo Sobre os animais Sobre os abrigos E conhecer um pouquinho Mais esse seu trabalho Que é tão bonito E destacado em Campo Morão Não percam o pessoal Após o intervalo A Datacampo Tecnologia Em Informação Está no mercado Há cinco anos Desenvolvendo sites Lojas virtuais Software sob medida E e-mail corporativo Com profissionais Altamente capacitados Com a supervisão Dos professores Pedrinho Nespolo E Leandro Lago Resultado Transparência E seriedade São nossas marcas É no supermercado Carreira Que a gente lembra Das pessoas Que mais ama Das crianças Do lanche Em família Do churrasco Com os amigos Dos outros amigos A gente lembra De todo mundo De todo mundo De todo mundo mesmo Supermercado Carreira Nossa escola é show É dez É ângulo Promovemos dia após dia A alegria das descobertas Mostramos a beleza Do conhecimento E ajudamos na construção Da sociedade Formamos indivíduos Atuantes Batalhadores Comprometidos E preparados Para a vida Aqui As experiências Atividades Conteúdo E aprendizados Ficam para sempre Colégio Vicentino Santa Cruz Um projeto de vida Matrículas abertas A4 Suprimentos É o maior distribuidor De materiais Para escritório Suprimentos Para informática E papéis Sufite De toda a região Veja algumas Vantagens Que a A4 oferece Preços baixos Excelentes marcas Grande estoque A pronta entrega E comodidade Atendimento personalizado A empresas E escolas A4 Suprimentos Avenida Goiure 340 A4 Suprimentos